Minecraft, um jogo maravilhoso onde você pode fazer o que você quiser. Todos nós, jogadores de Minecraft, já construímos mundos maravilhosos, gigantes, talvez pequenos, com aventuras singelas, gigantescas, com redstone, sem redstone, com construção. O que importa é que todos nós jogamos Minecraft há um bom tempo e somos apaixonados pelo jogo. Mas, no vídeo de hoje, a gente reconhece que é o seguinte, né? Por mais que Minecraft seja um jogo bem legal pra você passar o tempo, algumas vezes você perde muito tempo fazendo coisas que são meio burocráticas e chatas. Por exemplo, no começo do seu jogo mesmo, quando você vai andar de um lugar pro outro, né? Vamos supor que a gente vai lá pra praia, que fica lá na frente. Nós vamos ir pulando aqui, ó, até chegar lá na praia. Ou a gente vai pegar algum cavalo, mas nem sempre a gente dá a sorte de encontrar um cavalo, igual eu tive aqui na minha frente. Eu não sei se você sabia, mas é muito mais rápido você ir pro Nether e pegar as pérolas do End. Porque com elas, você consegue andar até duas vezes mais rápido do que simplesmente ir andando para os lugares, cara. E vai te economizar muito tempo de deslocamento, que é claro, você vai utilizar pra fazer outras coisas mais legais no seu mundo do que ficar andando. Até porque pode ser bem chato se você ficar andando toda hora pelo mesmo lugar. Então, bora lá ver as 10 dicas pra economizar tempo no Minecraft. Eu sei que se você já é inscrito aqui no canal, já deixou o like. Então, se você não deixou o like, inscreva-se e deixa o like também. E vem fazer parte dessa comunidade. Porque pra você ter um Dior Nata 1000, é só com o vídeo do Dior, todo dia, às 9 da manhã. Ah, as esponjas. Quando você joga Minecraft e conhece esse bloco, qualquer projeto que se resuma em secar o oceano, mar, qualquer outra coisa que tenha água, você vai querer ter eles do seu lado. Só que o problema é que quando você usa a esponja, ela fica molhada e você tem que secar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar elas dentro de uma fornalha? Vai esperar elas ficarem secando, gastando combustível à toa? É lógico que não. Você vai fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Então, como você já entrou no Nether pra pegar as pérolas do End, que você pode conseguir naquele bioma verde novo, que é esse bioma aqui que você consegue as pérolas. No Nether, a gente tem uma novidade, que sempre que a gente coloca uma esponja molhada no chão, ela vai automaticamente ficar seca, como vocês estão vendo as partículas saindo ali em cima da esponja. Então, é só você vir aqui e colocar todas rapidamente no chão. Aqui a gente tem um pack pra você ver quanto que é muito rápido, muito mais rápido do que você ficar esperando. E é lógico, pra pegar elas, você vai utilizar uma enxada, pode ser de ferro, pode ser de diamante, de netherite, se você tiver, tanto faz. Mais importante é usar a enxada pra que você consiga pegar as esponjas da forma mais rápida possível. E em menos de dois minutos, você já vai conseguir secar um pack de esponja, pegá-las e tá pronto pra voltar pra casa para continuar secando o seu oceano ou qualquer outro projeto que você quiser. Definitivamente, construir com concreto é uma das coisas que a gente mais faz no Minecraft, porque o concreto é muito bonito, ele é versátil, ele se encaixa em praticamente todas as construções, se você souber utilizá-los. Então, o problema do concreto é só você transformar o pó de concreto em concreto, você tem que toda hora ficar colocando ele pra depois retirar, peraí, é só você ficar retirando, então é um saco pegar o pó de concreto e ficar transformando em concreto. E aí, se você for fazer parede ou alguma coisa assim, é muito mais fácil você fazer o seguinte esquema, constrói aqui a sua parede, maravilha, minha parede já tá no lugar, vamos supor que é aqui que eu quero começar a construir a minha casa, e aqui no meio, ó, você vai vir no meio entre dois blocos e vai colocar água e vai retirar e aí já vai transformar em concreto. Isso em algumas construções tipo castelos, esse tipo de coisa assim, vai te economizar bastante tempo e, cara, funciona bem, ó, você já transformou um tanto de bloco de concreto bem rápido aqui no Minecraft. Ai, Wendy, depois que você matou o dragão, a sua próxima missão é conseguir uma Elytra e pra conseguir uma Elytra a gente precisa ir nas End Series e nas End Series a gente também tem o desafio das caixas de churras, que estão ali, aqueles elementos, mas poucas pessoas sabem que aqui a gente tem uma fruta, que é a fruta do couro, que ela é bastante útil, principalmente pra início de jogo, tá? Que eu recomendo bastante que você pegue várias delas e você vai entender o porquê. E essa é uma dica de pro player, tá? Porque nem todo mundo sabe isso aqui e é uma coisa muito simples que pode salvar a sua vida quando você estiver explorando uma End Series. Então, beleza, pegamos vários aqui, eu acho que temos o suficiente. Quando a gente chegar aqui, o que vai acontecer é que provavelmente um Shurker vai acertar a gente. Mas graças a Deus que estão tentando se acertar e vai dar esse efeito aqui de levitação. Então você pode cair de muito alto e morrer, mas se você comer uma fruta do couro, você vai ser teletransportado para o chão, ou seja, você não vai tomar dano de queda. E aqui, ó, vai ficar mais fácil de você vir aqui e matar o Shurker. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar. Ai, meu Deus, já jogou levitação? Ah, eu posso usar a pela do End. Pode usar a pela. Só que a pela, galera, toda vez que você usa, ela te dá dano. E a fruta do couro não te gera nenhum dano. Então, se você estiver com pouca vida, pode ser um suicídio usar a pela. Agora, a fruta do couro, não. Inclusive, se você saiu em algum lugar que você não gostou, é só comer de novo que ele vai te teletransportar para algum outro lugar seguro. E aí você pode ficar à vontade. Olha só onde cresceu o negócio aqui. Para poder explorar a End City sem ficar com medo de ser levitado e morrer lá em cima. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu estou lançando vídeo especial todo dia no Kawai. Para você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real para cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link está aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar a moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawai. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawai está fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas para a plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir para eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora para o vídeo. Inclusive, para você que, assim como eu, gosto de visitar o topo do Nedra aqui no Minecraft Bedrock, que infelizmente não dá para construir nada, mas no Java dá. E essa dica, esse vídeo serve para todos os Minecrafts. Uma coisa que você pode fazer com a fruta do couro é justamente teletransportar lá para baixo. Não dá para colocar nenhum bloco, mas quando eu como aqui, eu teletransporto para o próximo bloco mais seguro. Aqui no caso é aqui embaixo. Se você tiver um salão bem baixo ali, pode ser que você seja transportado para lá também. Então é um ótimo método, muito bom. Opa, o que ele está fazendo ali, cara? É um ótimo método, muito seguro, de você, meu Deus, traga o doente, sair do topo do Nether. A próxima dica que eu tenho para vocês é o seguinte. Quando você estiver construindo no computador, e infelizmente isso só funciona no computador, você pode fazer uma parada que vai te facilitar e muito na seleção dos blocos. Porque quando você estiver fazendo uma decoração, que depende de vários blocos, tipo essa aqui, toda hora você vai ter que abrir o seu inventário, pegar os itens, colocar aqui, você vai colocar o item no chão e tal. Mas no computador, se você apertar esse botãozinho do meio aqui do scroll, em um item que está, por exemplo, no seu inventário, igual eu fiz aqui agora, ele vai colocar aqui na minha mão. Então aqui, vamos ver se a gente consegue a folha aqui. Aí está vendo? Já vai mudar automaticamente para a folha. Vamos ver um outro bloco que eu tenho aqui dentro, um baú. Vamos apertar aqui, já vai para a minha mão. E se eu não tiver o item, nada acontece, cara. Então, essa é uma forma muito fácil de você poder pegar os itens rapidamente quando você estiver construindo no survival do Minecraft. É claro que esse método também funciona no criativo. Inclusive, também para o Windows 10, a gente tem mais uma dica aqui, também para o computador, né? Funciona com Java aí. É o seguinte, cara. Quando você quiser, por exemplo, dividir itens no inventário, você pode apertar e segurar que você vai dividir igualmente entre os slots ali. Sobrou um aqui, porque pela quantidade aqui de slots que a gente colocou, sobrou apenas um bloco. E se você quiser colocar um bloco apenas em cada slot, é só você segurar o botão direito do seu mouse e ir passando. Então, o esquerdo você divide igualmente, de acordo com a quantidade de slots que você passar o mouse. E o direito, você distribui um item em cada slot, tá? E também tem a opção de você pegar todos os itens daquele mesmo item que está no seu baú. Vamos supor que a gente tenha um tanto de folha separada, que é só apertar e segurar em cima do folhas aqui de carvalho. Você vai apertar duas vezes com o botão esquerdo do seu mouse e vai juntar todos os itens aqui no mesmo slot. A próxima dica, quando você estiver explorando e encontrar uma mina abandonada. Opa, vamos ver. Maravilha, chegamos aqui. Essa dica, ela vale ouro para você que fica perdido ou perdida dentro de minas abandonadas. Quando você entrar em uma caverna ou em uma mina ou em qualquer lugar escuro que você sabe que vai se perder, coloque sempre as tochas do lado direito, tá? Então, vamos colocar as tochas só no lado direito aqui. Aí vamos tomar cuidado ali com os mobs, né? E pode explorar à vontade a mina abandonada aqui até você encontrar todos os itens que você quiser e tal. Porque quando você decidir voltar para casa, se você tiver colocado tudo no lado direito, é só você voltar e prestar atenção se as tochas estão no seu lado esquerdo. Porque aí fica muito mais fácil de você encontrar a saída, beleza? Então, simples, coloque tudo no lado direito. Quer ver? Vou ir bem longe aqui para mostrar para vocês que isso realmente funciona, ó. Maravilha, já estou bem longe. E agora, olha só, vou seguir todas as tochas que estão aqui à esquerda. Então, tem que estar sempre à esquerda. Se tiver alguma à direita, é porque eu já passei por aquele lugar e, bom, eu não estou indo para o caminho certo. Então, estão todas à esquerda aqui, certo? Então, eu estou indo para o caminho certo. Para lá está a direita, ou seja, eu já fui. Então, é para cá. Vamos continuar andando. Para lá não tem nada. Para cá é à direita. Então, à esquerda, encontramos a saída, que é de onde a gente viemos. Quando você estiver construindo no Minecraft e precisar de descer longas distâncias, você tem que tomar bastante cuidado, porque essa queda pode te fazer morrer. Aqui, no caso, eu estou usando o criativo e por isso que eu não tomei nenhum dano. Mas tem alguns blocos no Minecraft que podem amortecer ou até retirar completamente esse dano de queda. Vamos fazer um lugarzinho aqui embaixo, vamos colocar um bloco de feno ali e, é claro, vamos sempre fazer os testes aqui no modo survival do jogo. Beleza? Coloquei aqui no survival e vamos cair e, ó, vamos tomar nenhum dano de queda, porque a gente caiu em cima de um feno. Só que o feno, ele é um item, galera, que não retira o seu dano completamente de queda. Se você cair de uma altura muito grande em cima de um feno, ele vai só amortecer a sua queda. Só que as teias, por exemplo, já funcionam de uma maneira completamente diferente, tá? As teias, elas vão tirar completamente o seu dano de queda, desde que é importante que a teia esteja aqui em cima, porque, no caso, se ela estiver aqui embaixo, pode ser que o Minecraft bug você parte direto e tome dano do item ali de baixo. Então, ó, já tô muito mais alto aqui, bora cair e ver se aquelas teias vão me ajudar. Sim, me ajudaram, eu tô preso nelas, ó. E o dano de queda foi completamente retirado. Outro item que também vai ter o mesmo efeito são as bagas vermelhas, que, no caso, elas vão tirar seu dano de queda, mas vão dar dano se você ficar muito tempo em cima delas. Então, tem que ficar esperto. O bloco de slime vai ter um funcionamento parecido. Ele vai te jogar pra cima e vai amortecer completamente o dano de queda. O bloco de mel, ele tem outro tipo de funcionamento, no caso, né? O bloco de mel, se você cair em cima dele, ele não vai tirar o seu dano. Agora, se você cair aqui, ó, na beiradinha dele, você vai agarrar a ele e você não vai tomar nenhum dano. Então, ele pode ser utilizado pra você poder cair meio que de ladinho nele. E o bloco de lava e o bloco de água também podem ser utilizados, tá? Vamos fazer o teste aqui. Inclusive, já vou colocar uma trepadeira aqui também que vai nos ajudar nessa missão. Então, ó, vamos testar a trepadeira aqui. Temos que cair em cima dela e beleza, funciona 100%. Agora, a água e a lava, você tem que ter uma skill maior, tá? Você tem que ficar apertando muito rápido pra assim que você cair, colocar o bloco de água e retirar o seu dano. Vamos fazer o teste, se o Dio vai conseguir. Maravilha, consegui perfeitamente. E por último, nós temos a cama. Só que a cama, você tem que tomar muito cuidado porque a cama, diferentemente de vários desses blocos que eu te mostrei, ela não retira completamente o seu dano de queda. Ela amortece um pouco. Bem pior do que o feno, tá? Então, pra você ter uma ideia aqui, se eu cair aqui de cima, eu vou tomar bastante dano, sendo que nessa mesma altura eu não tomei nenhum dano utilizando o feno alguns segundos atrás aí. E não use esse método no Nether, tá? Porque você vai acabar morrendo, você vai explodir a cama, não vai dar muito certo. E por último, mas não menos importante, as farms. Se você quer economizar tempo no seu mundo na hora de construir, na hora de fazer itens, é muito mais fácil se você tiver farms muito boas funcionando, que vão te dar muitos itens pra você não ter que ficar quebrando um tanto de árvore. Por exemplo, você faz uma farm de árvore ou se você precisar de muito funil, você faz uma farm de ferro porque minerar, às vezes, demanda muito tempo. E as farms podem te ajudar bastante, como, por exemplo, é farm de XP pra recuperar os seus itens. Tem várias e várias e várias farms divertidas e úteis que você pode fazer no seu Minecraft e que, com certeza, vão ser bem úteis e que vão te ajudar a economizar bastante tempo no jogo. Então é isso aí, galera. Essas foram as dicas que eu reuni pra vocês pra economizar tempo no Minecraft. Se você tiver mais dicas legais como essa, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente tem uma segunda parte porque eu adoro fazer esses vídeos de dicas aqui pra vocês, beleza? Lembrando que pra você ter um Dio Notamil é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã. E, ó, se cuida porque eu quero te ver aqui amanhã. Se você não deixou o like ainda porque você não é inscrito, inscreva-se e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Um beijo no coração, um forte abraço, até amanhã e tchau! Nossa, vim parar aqui fora. Não vim parar muito aqui fora. Não vim parar 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 aqui fora. Obrigado.